O universo tá com nós, hein? É isso! O que é isso? Calma aí! E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura? Grita RIPER! RIPER! Se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o Caldeirão! Guarulhos é o Caldeirão! Esse aqui é o tal do modesto, ei! Cê sabe que eu faço freestyle inédito, ei! Mas cê tem que entender que eu ando direito, por isso que na rima, mano, eu sempre fui modesto, ei! Pegou a visão só pra quem entende minha rima, que eu tô à frente e sabe que eu elevo minha disciplina. Quando eu faço rima, mano, eu falo que eu sou modesto, e sua rima sabe que eu modesto é testo. Mas cê pode tentar fazer cabra da peste, mas sua rima é mó de teste. Pode vir de frente com RZ, mas não dá, eu chamo até no trocadilho porque não vai ganhar. Cê pode tentar, mas vou parar porque é sua vez. Cê fala que é modesto, eu sou infeliz, devolve a rima com o JP, mando contra mim aqui na matriz. Ô tio, cê tá ligado que é mó decorado, rimando desse jeito o verso que é improvisado. Até porque mano, na moral, esse é o RZ que os cara falou lá na semifinal. Então presta atenção na improvisada, fazendo decorada com meu nome sem vergonha na cara. Ô tio, cê tá ligado que eu tô te batendo, porque aqui nessa ponte cê não tá envolvendo. Então cê tá ligado, é o conflito. Eu vou te bater tanto até você começar a fazer de improviso. É isso mesmo, família. Essa aqui é a segunda semi? É, meu Deus. Família, por ordem de rima com vontade, daquele jeitão pra quem cê gostou mais, certo? Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Modesto. Pra confirmar, vamos mais uma, com vontade. Muito barulho, quem gostou das rimas do RZ. Barulhos, barulhos pro Modesto. Caralho, tá fraco, hein família. Vamos animar que só falta S e mais uma. Mão pro alto e barulho pra quem gostou das rimas do RZ. É isso. Levanta uma mão pro alto e faz barulho pra quem gostou das rimas do Modesto. Modesto, uma zero. Tudo que envooi! Volta! Dizem a lenda que quem chegou, chamou grito. Quem chegou? Quem chegou? Bora pra você. A gente nem tá perdendo. Só pra morar. Salve, alemão! Você é o bravo! É família, levanta a mão pro chão de mão. É assim, ó. E a direita que eu respeito é só da escada rolante. O que vocês querem ver, sangue! E a direita que eu respeito é só da escada rolante. O que vocês querem ver, sangue! É uma boa foda! Pode crer, pode crer. Você é tudo que vai. Volta! Mano, rimando agora no instrumental. Só que eu vou bater, não vai voltar. Porque eu vou bugar o teu sistema cerebral. Tio, essa aqui é a questão. Que rimando aqui comigo, cê sabe que você perde aqui na track. Mano, cê não aguenta, tá ligado que você nunca encaixa quando o assunto é rap. Até porque, mano, olha no meu olho. Já te conheço e você já sai puto. Até porque eu já te conheço. Se você perder, cê fala do Naruto. Mano, essa aqui é a questão. E, mano, agora a verdade é ano e frua. Até porque, mano, saiu do anime, tá ligado que o modo é sem realidade aqui da rua. Cê pode afetar meu sistema cerebral, mas você é meu irmão. Pode afetar o sistema cerebral, tanto faz. Eu rimo com o coração, pô. Cê é meu irmão e você entende o que eu falei? Cê sabe que eu encaixo no tom. Eu sou o RZ que falaram na semifinal. A culpa nem me chama atenção e não é culpa nem que eu sou bom. Cê tem que entender que eu rimo aqui na base. Cê sabe que eu faço freestyle no dia a dia. Não, na real, a culpa é minha que eu sou bom. Porque eu treino todo dia e me esforço todo dia. Eu nunca paro, sabe que eu faço freestyle que é louco. Na rima, cê não se esquece. Meus avós se chamam Ayrton, mas eu não vou morrer nessa curva desse S. Terceiro! 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 Não foi todo mundo certo. Vamos fazer votação normal. Tô bravo. Barulho, tô bravo não, cê não. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Modesto. Muito barulho pra quem gostou das rimas do RZ. E quem quer terceiro grita SANGUE! SANGUE! É isso, caralho. Vamos lá, porra. Alguém tem água aí na moral mesmo? Pode fortalecer. Fortalece a água, peraí. Aí, ó. Chegou, cheguei. Pô, chegou, nego. Bebe aí, nego. Bebe aí, nego. Caralho, mano. Lá, logo doce. Parabéns. Chegou. Nossa, eu usei esse beat, hein. Batalha dos estudantes e todo mundo ama Eita, caralho, eita, desgrama Batalha dos estudantes é mais brava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Eu quero ver, eu quero ver O que vai escorrer SANGUE! Ele tá todo quitado, o truto, esse é o detalhe Eu vou te mostrar que hip-hop é mais do que o lifestyle Até porque cê tá ligado, é cê que é intriga lifestyle E é essência, traga o caráter na rima É isso aí, traz o cara, até na rima, eu tô quitado Mas nessa rima, você é MC de internet Mas antes de comprar os meus kits, fica quitado Eu paguei o aluguel lá da minha kitnet E cê tem que entender uma parada que funciona Cê sabe que eu faço o freestyle pra improvisar Geral aqui, os MC querem me ver na final Cê acha que peiante a você eu vou vacilar? Pode crer, pode crer, pode crer Então cê sabe que o teu freestyle é maldito Eles querem te ver na final, então eu tiro o favorito Então cê tá ligado, essa aqui é a parada Batalha de internet, então por que cê tá na câmera filmada? Mas isso a culpa não é minha Cê sabe que eu faço verdade que é nua e crua Cê sabe que eu faço freestyle de improvisada As minhas melhores rimas nem foram filmadas Esse é o instante, fala de internet Mas depois compartilha nas estudantes Deixa eu tá ligado, deixa eu te falar Sou RZ, participei de uma batalha de 100k Na real nem participei Eu nem fui chamado, no máximo eu fui DJ Mas cê tem que ter uma parada nesse limite Eu fiz o Jayalook rimar sem o beat Ah, esse é o instante Cê quer ser DJ, mas na verdade cê nunca foi pro Hulk Mano, essa fita aqui cê não é maloca De tanto querer ser DJ na batalha cê se toca Ei, eu me toco, então eu faço scratch E nessa rima, mano, cê nunca faz o rap Cê sabe que eu faço freestyle que é sem limite No rap eu faço scratch, eu vim de outro planeta Eu sou Stitch Mano, foda, dois moleques merecedor pra caralho Tá ligado, tão dando sangue Bota com vontade pra um só, certo? Por hora de rima, terceiro round, lembrando Quem gostou das rimas do Modesto faz muito barulho Diferentemente barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do RZ É isso Pra confirmar Modesto RZ 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 finalista Modesto, muito obrigado irmão de ter colado Parabéns, cima pra caralho É nóis